E aí Lançando de óculos Você está laranja ou amarela A vela, todas as coisas Inclusive você estava bem perto do DVD Ah é? Tá Que legal É que era um negócio aqui Quer mais água? Quer Lá Dá pra conversar aqui Se vocês vendem uma foto Tira uma foto aqui vai Que ruim Vou tirar cabelo naquela Pode falar Na verdade Você lembra do Adriano? Tem Tira 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 A CIDADE NO BRASIL